Bom, aí depois que eu fiz a... como é que chama a cirurgia? Tudo bom? Bom dia. Você tomou um susto quando eu cheguei lá na frente? Quem é esse homem que veio madrugar aqui no Jardim Felicidade? Bosque Felicidade. Bosque Felicidade. Mas eu fiquei admirando as árvores. Eu gosto muito. Mas é bonito a criança. É bacana, sim. É bom. É importante manter esse velho aí. Verdade. Eu vi umas árvores que eu tenho lá em casa. Aquele módulo africano é muito bonito e imponente. Eu tenho dor dele lá em casa. Hein? Não, só está falando aqui o pessoal do texto aqui. Pois é, e depois que eu fiz a cirurgia da catarata, né? Aí o óculos, eu falei, é óculos escuros. Porque não tem coisa, ele muda óculos escuros. É, mas eu vejo melhor. Aí vai mostrar bacana essa penumbra. Bom, então nós vamos gravar umas vinhetas que o pessoal queria saber como é que... O pessoal me manda. É, tudo bem, embora a gente não está fazendo, como diz outro, a gente não está fazendo moralidade, né, vergonha, indecência. Mas algumas pessoas têm interesse em saber como é que funciona esse lance da... Meu Deus, bate dois. Na verdade, nós estamos aqui no estúdio. Deixa eu tirar o óculos. Parece que eu estou bascarado, pô. De vez em quando as pessoas pedem pra gente gravar umas vinhetas. Meu amigo Moreno, que é DJ, deixa eu ajeitar aqui pra aparecer o DJ, pô. É, doida. DJ vem, se não gravar eu não apareço. Mas quando eu aprender, tu vai ver. Porra, então tu vai querer aprender agora, né. O problema é o deslocamento. Não é que seja problema. Porra, bicho, esse trânsito... Sinceramente, um saco. Tem que sair na hora do aposentado, nove e meia da manhã. Pega um bus, é rápido. Então, a gente faz essas vinhetas. São várias pessoas. Como é que chama? Aparelhagem, né? São aparelhagem mesmo. Aparelhagem. São aparelhagem. São aparelhagem. É, daqui do Pará e do Maranhão. E alguns DJs também de fora. Mas, antes desse, vamos pra Pernambuco, né. Foi. Vamos pra Pernambuco. E são DJs, né. Os camaradas têm os seus trabalhos. Ah, legal. E aí, Matosso, tu grava. Eu disse, eu gravo. Eu andava gravando no celular. Pô, vai ser uns dois ou três começaram a reclamar. Ah, não sei o que, porra, bicho. Eu tô fazendo... Mas não teve como. Aí eu parei. Aí foi quando o Moreno... É... A gente teve aquele menino que morreu, o Valdeci, te lembra? Tinha diabetes. Ficou em coma vários dias no pronto-socorro. Eu não cheguei a conhecer ele, um DJ aqui, do Benguí. Eu não cheguei a falar com ele pessoalmente. Era um rapaz que sempre se comunicava comigo. Aí eu soube agora, uma caminhada, um desses jogos lá do Pai Sanduco. Pô, Matosso, o cara faleceu. Pô, bicho, eu não sabia que eu não conhecia ninguém da família dele. Assim, não tinha... A gente sabe depois, né. E ele faleceu. Ele sempre pedia pra gravar. Gravava pra ele, gravava pra outros. Pelo celular, ele nunca reclamou. Mas sempre teve uma cana que reclama. Aí eu digo, ah, pô, não vou mais gravar. Fala com... Agora, aí o Moreno viria, eu conheci. Trabalha só com o Vindio, né, Moreno? Vindio e gravação. Ah, isso aí, tu grava aqui também. Aí, o Matosso, bora fazer... Prepara aí os ferros, vê como é que é esse negócio dos valores que eu tô por fora. E a gente faz um trabalho social com isso. Tanto essa questão de animal. Agora mesmo, passei ali no Magoaria Sul, por aquela curva, meu Deus, se tem um caça móvel ali. Tinha uns 10 cachorros. E uma cadena. Aí, com certeza, vem cachorrinhos por aí. Vão ficar onde? Na rua. Aí aparece o espírito de porco, mata o bichinho, não cuida do bichinho. Porque tem gente que diz que adora cachorro, mas à noite solta na rua. Ah, sim, até eu. É. Então, a gente... Dá uma forcinha. Então, por que entra fora daquilo que é o meu ganho principal? A gente procura contribuir com dois projetos sociais. Não vou entrar em detalhes aqui. Um quilo de ração que a gente dá já ajuda. Tá entendendo? Eu sei que a pessoa diz, não, é tudo o que você fizer. Eu digo, então tá. E também a questão cultural. Que é o nosso sônio, né? A Rádio Amazônia, que ainda está no ar? Está no ar. Está no ar. Mas só em caráter experimental, né? O Júnior está terminando de mexer lá no estúdio. Quando ele estiver pronto lá, ele vai... Aí nós temos... Aí tudo isso a gente está fazendo esse trabalho assim, tentando fazer, manter viva essa ideia da radiofonia, aproveitar pela web, essa coisa toda, e vamos fazer essa parceria. É uma rapaziada que faz o Moreno vinil. Tem o DJ Júnior Almeida, que é do Sonoro Paraense. E outros que tem, tem o rapaz em Castanhal, eu não conheço. Os que eu lido são esse aqui. Eles fazem um trabalho muito bonito, voltando, sabe? Valorizando a questão do vinil. Porque tem plateia para isso. Tem gente para isso. Aí nessa onda a gente está gravando uma vineta. Principalmente aquela história do Paraense, vocês escutem, né? Que é impressionante, como virou uma febre. É uma vineta antiga. Que, na verdade, eu era noticiarista da rádio Raulã. E aí eu lancei. Isso aí sem nenhuma pretensão. Era só para criar um jargão de abertura de... Em Belém, 9h55. Paraenses, escutem. Aqui Edson Matoso e as notícias da hora. Aí entrava aquela vineta. Pã, 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 pã. O papão volta à Série B. O leão briga nas eleições. Oh, meu Deus. Aí vai. E a turna não sobe de novo. É a seleção brasileira. É um fiasco contra o Uruguai. Aí entrava a notícia. Aí, conclusão. Veio o menino do Rubi, o Gilmar. Oh, Matosão. Conheço o Gilmar muito tempo. Da época que era da divulgação da... Da gravadora CBS. Né? No rádio. Pã, aí ele veio. Gravou o seu Orlando. Gente boa pra caramba. Enfenado Orlando. Não podia viver que ele botava logo uma música. Merengue. Eu gosto de merengue. Esses ritmos dominicanos. Da Goiânia. Eu adoro esses ritmos latinos. Aí ele me chamava. Uma menina daquela lá. Eu me lembro de uma vez. em Tupadema, pô. Foi bacarena. Em Tupadema foi com o Príncipe Negro. Com o Edilson e o Edilson, né? Aí eu encontrei com eles. Mas eu estava numa saída dessa mesmo no interior. Estava bacarena e o senhor Orlando. Edson. Olha aquelas meninas. Cada garota que dançava mesmo. Parecia cobra e areia quente. Já viu como é que é? Mas o senhor Orlando não dançava. Vai lá, rapaz. Olha, é o Edson Matos. Ele gosta de merengue. Eu ficava mais olhando a menina dançar do que eu. Mas eu faço o caqueado. Depois que tomo mais de leve. Mas eu acho bacana, cara. Muito legal. E nessa onda a gente foi fazendo esse trabalho com a turma. Nem só de futebol e de esporte vive o Edson Matos. Eu adoro música. Eu gosto de árvore, meio ambiente, sobre água fresca, de preferência. E vamos levando. Então mora gravar. E aí pronto. Eu estou aqui hoje. Me pediram para saber como é que fazia. Então está aqui. Esse é o Moreno Vinil. Quando algumas pessoas perguntam acima a todos. Eu digo, olha, esse Caboclo tem uma parceria. É o estúdio dele. É uma coisa bem simples. É o teu quarto aqui, é? É, é o meu quarto. O teu quarto. Ele desatou aquela tipoia que tinha aqui. Deixa a rede, meu irmão. Qualquer coisa ele vai lá. Tirou a rede aqui de trás. É uma coisa bem simples. Um estúdio bem simples. Esse ventilador não cria casa, não? Não barulho de som, não? Não. É um microfone bom, é outra coisa. E aí a gente grava mais menino. Bora tentar ir. Erra, a gente erra. Volta, vai. Solta lá. Quem é a primeira? Os peixes. Frank Lander. Agora, teve um movimento agora. Tomorrowland, né? Que era a Locke, uma rapaziada. Frank Lander. Frank Lander. É Lander mesmo? Não é Lend. Não, não? É Lander. Ô, velha. Ô, velha. Tá bom. Então, vamos lá lá. E aí tem paraense, escuta aqui, o DJ Creiton Sajica. Isso é todo Sajica, né? Sajica, o cara veio todo metido. Tocando Saudade, Marcante. O Dom que vem de berço. É a égua da moral. DJ Creiton Sajica. Que vem de pai para filho. Olha, legal, né, cara? É esse. Mas o que que é? É um DJ ou é um aparelho? Não, o Cleiton Sajica é um amigo meu. Um dos anos na Marambaia, que eu morei na Marambaia. Marambaia, terra do Pedro Marbeiro, meu irmão. Isso. Conheceu o Pedro Marbeiro lá? Conheci, conheci. O pai dele tinha uma aparelhagem, um só pequeno lá, né? Na Marambaia. Bacana. Aí, era DJ também, o pai dele. Aí, o pai dele, a gente vai ficando velho, vai aparecendo um monte de doença. Aí, o pai dele já... Porra, assim, por quantos anos tu tem, pai? Foi ser a pastora da aparelhagem. Sim, quantos anos tu tens? Eu tenho em 41. Porra, com 41 tu diz que tu tá ficando velho. Eu estou ficando velho e acabado. Porra, imagine eu, velho. Que porra nenhuma. Velho é o mundo. Baracujá de gaveta. Fica todo enjulhado. Então, bora lá. Pois é, aí a turma disse, gente, eu não sou louco, eu tô assim de gravar. Não, bora. Aí, eu gravei primeiro o Gilmar e depois o Betinho do Popsom. Aí, pronto. Eu fui gravando por aí. Tem espalhado por aí a foto. Você gravava onde lá? Na Raulã? Onde era? Eu gravei na Raulã. Na época, tinha lá o Carmindo. O Carmindo era o Casa Cheia, né? Isso, o Carmindo do Casa Cheia. Ele fazia show, evento no... Ele não é vivo ainda? É vivo, sacana. Eu lembro que ele fazia muita festa na Marambara, no São Joginho. Fazia no Norte Brasileiro. Muito no Norte Brasileiro. Aí, aquela história permuta, bicho. Um vai ajudando o outro, cara. Eu gravava... Gravava essas vinhetas, né? E eu gravava pra ele. Casa Cheia, Norte Brasileiro. E naquela época, o... A Raulã tinha os melhores locutores da época, né? Tinha o Rivadábia, que era muito bom. O Antônio Júnior, que tá lá em... Eram os caras que gravavam aquele rapaz da... Eram três irmãos, quatro irmãos, porra, da 99. Porra, como é o nome dos caras? Um, Arturo Gonçalves. E outro que ficou... Desculpa aí, é que você é tanto nome. Nelson Gil, que ela gravava... Nelson Gil também. A Heloísa Ruhm gravava, mas assim, naquele estilo do... Tá entendendo? Assim, do brega, das festas. Era um... O Rivadábia era muito bom. Antônio Júnior era muito bom. Porra, como é o nome do cara, rapaz. Porra, da 99, que é a fera, é a voz do... Uma das vozes do branco, esqueci o irmão do Arturo. Tá entendendo? Do Silvio Júnior. É o esqueci o nome do cara, que era o que mais que gravava. Era o Salvo? Não, não. Porra, esqueci agora. Paciência. Aquele que imitava o... O Helio Guedes. Aquele é o Valmir Rodrigues. Ah, Valmir Rodrigues. Mas eu... O Valmir ainda não fazia muito. Mas esses meninos é que faziam muita... Ah, o Braddock. Braddock, né? Na Raulã. Então eu gravava muito. Aí, no Santo Vale, que era quem me deu essa saudade. E eu gravava algumas. Eu digo, porra, vocês acham que ainda vou render? Bora. Então bora. Então bora gravar isso aí. Faltou só aquela aguinha, né, meu irmão? Para o Salvo. Falo pra caralho. Só um pouquinho aí. Então é isso. O que é bacana nisso tudo, porque esses... Não só as aparelhagens, né? Mas o que vem lá de trás do sonoro, que aliás vai dar até um filme. Vocês podem procurar o Elétrica Amazônia aí na rede social, no Instagram. São pessoas que vão fazendo os seus grupos, as suas tribos, como se diz, né? Alguns dizem. Seus grupos. Grupo de família, de amigo, de time de futebol, de quadrilha junina. Isso é muito legal. Isso é uma manifestação cultural fantástica. Hoje eu não sei. Porque quando você fala em aparelhagem, você sempre pensa no gigante, né? Popsom, Rubi, Tupinambá, grande díndio lá do Tupinambá, o Príncipe Negro, enfim, mas tem um Brasilândia. E outros que eu conheci, Santos, Globo de Ouro, Tuchal, a Clube do Remo, Alves Azul, Trovão Azul. Muito, muito, bem bem, Flamengo, Rubens Negro, Fluminense. Era muita gente que fazia som espalhado por aí. E você tem, assim, nos bairros, garotos, garotos, como dizer, esse aqui que eu vou gravar, olha, o Cleito Sagica. Eu estou vendo ele dizer aqui na chamada que eu vou gravar, ele foi só buscar uma aguinha para dar uma dança. Não precisa, não traz gelada não, viu? É um clima normal aí, por favor. Traz gelada não, por favor. Gelada só depois. E aí, quer dizer, o cara traz de pai para filho. E ele acaba trabalhando, é uma mão de obra, né? É uma oportunidade que o cara tem de negócios, é o DJ, ainda no sistema do vinil, mesmo do Spotify, como é que chama? Como é o nome daquele bagulhinho que enfia aí, como é? Porra, esse negócio de... aquela coisinha pequena que grava tudo ali, pô. MD? Tem o CD, o MD, aí depois criaram um bagulho que bota aí e sai música pra caramba. Esqueci o nome, é tanto nome, pô, que eu esqueço. Mas o vinil voltou, né? O vinil voltou com tudo. E a gente faz um trabalho, aquele negócio aqui, pô, esse aqui, ó, pendrive. Pendrive, ô, caraca. Pois é, porque é tanto nome. E aí os caras vão fazendo suas festas, suas baladas, né? Que faz o seu cachê e tal. Eu acho super legal. São pessoas que trabalham a música, fazem a música continuar livre. E eu fico feliz de estar fazendo esse trabalho aqui. Eu reclamo pra caramba pra sair de casa, né? Mas a gente sai. Mas eu gosto da banda, eu gosto da brincadeira. Tem o nosso trabalho, né? O sonoro paraense que a gente faz. É, tem o sonoro paraense que vocês estão fazendo, que toca lá no Largo do Carmo. Eu sou do tempo do Largo do Carmo, é Praça do Carmo agora. Praça do Carmo. E sai tocando por aí. Tem vários lugares. Bora gravar. A gente vai estar domingo com a Cheiro Verde e Lambada Social Clube lá no Marmoço. Agora, domingo passado. Bom, eu tive, domingo passado eu tive no Palafita. Antes do Sírio. Ah, sim, sim, sim. Não, depois do Sírio. Foi depois do Sírio. Depois do Sírio. Meu amigo que toca lá, o Sérgio Moraes. Não vi nenhum amigo. Tava um pessoal lá do Parque do Igarapé com o reggae e tal. Aí eu tava lá, né? Aí o cara, é, o senhor é do Maranhão? Eu disse, não. Na Jamaica eu digo, não. É, eu vi o senhor aí. Irmão, eu sou do tempo do Jimmy Cliff, velho. Do Bob Marley. Tá vendo? É. A rapaziada do Alves Azul. Eu lembro das pedras do Alves Azul quando foram pro Maranhão, foram tocar. É, o Alves Azul aí, os caras lembraram do Alves Azul. Porque Alves Azul, o Biba, né? O seu Milton, né? Que já apareceu. O Biba, o Peter, o Júnior. Essa rapaziada do Alves Azul que foi morada no Maranhão. Elas famosas pedras, as radiolas, né? Então eu gosto. Eu gosto de todas as vertentes musicais. Eu, pra mim, não tenho papo furado, não. Eu gosto. Bora lá, papudo? Bora lá. Tá vendo? Depois tu disse que o velho é surdo, pô. Eu te disse, não tá gelado ali, tô gelado. Mas tudo bem. É. Vamos lá. Bora. Vamos gravar a primeira? É assim, né? Para esses, escutem. Aqui é DJ Frankland, o velha guarda. É isso aí? Isso aí. Vou gravar mais um aí. Para esses, escutem. Aqui é DJ Frankland, o velha guarda. Quantos anos que ela tem? Ele mesmo já se coloca com o velha guarda. Ele é novo aí, velho? É a mesma idade que eu. Ah, é novo, pô. Eu vou dizer que vocês são velhos? Eu vou dizer que vocês são velhos, eu tô acabado, pô. Bora pra próxima. Tá bom aí? Tá bom. Para esses, escutem. Aqui é DJ Clayton Sagica, tocando saudade e marcante pra você. É isso aí? É isso aí. Vou fazer mais uma. Para esses, escutem. Aqui é DJ Clayton Sagica, tocando saudade e marcante pra você. Beleza. Vamos lá. O dom que vem de berço, DJ Clayton Sagica, que vem de pai pra filho. Beleza, papai. Toma beleza, moleque. Bora gravar mais uma. Isso aí tu conta, né? É isso aí? Claro, isso aí é só pra... O dom que vem de berço, DJ Clayton Sagica, que vem de pai pra filho. É isso. Tá? Aí, escorre. Te vira. Lá com o sagio. E o poderoso Catita Sound. Catita Sound é pai de Dego. Para esses, para esses, escutem, automotivo, nasu, som. É isso aí? Meus amigos, vamos escutir o nasu som. Ok. Vamos lá. Para esses, escutem. Aqui, poderoso Catita Sound. É isso aí? É isso aí. Bora dar mais um. Sempre. Para esses, escutem. Aqui, poderoso Catita Sound. Automotivo Nasu Som. Para esses, escutem, automotivo, nasu, som. Não, nasu, som. É, nasu, som é junto, é? Nasu, som. É isso? É isso. Meus amigos, vamos curtir Pancadão Nasu Som. Vamos fazer mais um aí. É por aí, nessa levada. Isso, isso, é nessa levada. Meus amigos, vamos curtir Pancadão Nasu Som. Carganta velha, tá fumada. De tanto gritar. Escutem, DJ Márcio Melo. Agora, de frente com você. Para esses, escutem. DJ Márcio Melo. Agora, de frente com você. É isso aí? Isso. Tá bom? Tá bom. Vai, meu diretor, meu irmão. Só não vai dizer pra inventar muito. Maranhão. Maranhão, se desculpa. Olha lá, rapaz. Mara é porra. Torci tanto pelo MAC, rapaz. Pra subir. Depois que ganhou a turna. Primeiro era a turna. Quando ganhou a turna, eu tava torcendo pelo Maranhão. Porque eu queria ver mais um na Série C. Tomara que o Sampaio fique na Série B. Porque aí, você tem Amazonas, Pai Sandu e Sampaio. E aí, o Rego vai ter que criar juízo e subir também, pô. Não pode ficar fora. É a Basônia, junta aí. Depois, vamos ver que ele chega na Série A. Então, Maranhenses, né? Maranhenses. É Nedilton Maranhão. Aqui, DJ Nedilton Maranhão. O DJ Consagração da Saudade. O litoral Maranhense. Onde é? Vamos lá. Maranhenses, escutem. Aqui, DJ Nedilton Maranhão. O DJ Consagração da Saudade. No litoral Maranhense. Porra, mas quase que era o livro do Gonçalves Dias, pô. É mais um. Tá bom? Mais um aí. Mais um. Tá, porque tá longo esse texto, né? Mas vamos lá. Isso, isso. Maranhenses, escutem. Aqui, DJ Nedilton Maranhão. O DJ Consagração da Saudade. No litoral Maranhense. Bora gravar mais um. Essa vai ser por três vezes. Eu não sei. Eu não posso dar preço. Trabalha teu, pô. Vai. Maranhenses, escutem. Aqui, DJ Nedilton Maranhão. O DJ Consagração da Saudade. No litoral Maranhense. Na verdade, eu ia falar Maranhão, mas só que ele já escreve. Vem aqui, Maranhão. Mas tá bom. Te viram. Tem esse aqui. DJ Todd Maninho. Todd Maninho. Show. Show team do Brasil. Porra, bicho. Eu tinha vontade de conhecer o trabalho desses caras assim. Porque eu acho bacana a redefinição que eles dão, né? A saudade, tudo bem e tal. Mas tem as variações. Às vezes ele toca uma saudade aqui, o cara toca uma lá. Digo, é, bicho. Fazia muito tempo que eu não vi essa música, né? Olha, por exemplo, sou desse menino aqui. Show team. Porra, eu tinha curiosidade de conhecer o trabalho desse. Mas, enfim. Vamos lá. Já? Já, vai. Pode ir. Paraenses, escutem. Aqui, DJ Todd Maninho. O show team do Brasil. É por aí? Mais umazinha? É, mas mais uma. Um pouco mais baixo. Mais baixo? É. Paraenses, escutem. Aqui, DJ Todd Maninho. O show team do Brasil. Brasil? É. Por enquanto, só isso. Aqui, o rapaz ainda não confirmou. Ainda não fez o pixie. Ah, é, é. Tem isso? É. Mas tu não quer deixar logo aí, pô? De qualquer maneira. É. Tem descato. De repente, ele se arrepende. Porque ele me cobrou tanto, aí eu mandei, né? Ontem. Porque, na verdade, tinha um outro rapaz que era de Nelson, eu mandei para ele, aí ele me cobrou. Olha, o popular de Jambuassu, né, cara? Então, vamos lá. A gente grava aí qualquer coisa. Não, não. Se depois... O Gastão Tostão, da minha voz. Disseram, Alberto, Roberto. Pessoal, então isso aí, isso é uma coisa bem simples, não tem nada demais, não tem... Quer dizer, não tem nada demais em termos. Na verdade, as pessoas buscam... Eu tenho um menino aqui, né? No Big Wheel, o Tyro, né? Que faz uma produção... Ainda não deu certo para encontrar com ele. Ele me falou o nome de uma moça, como é o nome da doutora? É a Denise Nery. Denise Nery, né? Então, que é uma moça que faz locução de... Na verdade, ela faz para locução de loja. Ah, tá. E ela grava para Farelhagem também. É. Ela é DJ também. Ela é DJ? Ela passou um tempo tocando lá no Fusquinha, na Saudade. Ah, tá. Ela é tia do Dan. Ah, eu ia te perguntar se era parente do Dan Nery. O Dan Nery é um DJ, amigo nosso, garoto, que é bacana a história desse rapaz, o Dan Nery. A primeira vez da Farelhagem que ela gravou foi para mim, na época que eu estava lá no Mineirão, em 2008, eu acho. Porque até então ela não gravava para Farelhagem. Ela gravava só para loja, fazer locução de loja. Aí, uma vez eu indo na casa do Dan, né? Que eu já tinha saído do Brasilândia. Aí o Dan ficou no meu lugar no estúdio do Brasilândia e eu fui para o Mineirão. Aí, uma vez eu andei lá com o Dan e ela apareceu por lá, né? Aí eu falei, eu falei, o Dan vai, é bacana, tu não grava para Farelhagem, né? Não, não, não sei o que. Ela era meio tímida ainda, né? Ela não grava para Farelhagem. Aí o Dan botou corda nela e gravou. Gravou umas três vinheta. Inclusive, uma delas usa até o... O pessoal tem me falado, eu realmente não conhecia. E o Dan era um menino que tem uma história bonita, né? Ele é um cara que... Ele usou uma frase que eu nunca esqueci. Eu falei com ele na escada lá da TV, eu não parava, canal 14, foi quando o Pantini me apresentou para ele. E ele disse assim, eu... Eu disse, mas como foi que surgiu essa tua ideia de fazer esse... O DJ Nelly no YouTube, ele tem um canal no YouTube muito bom. Aí ele disse, seu Matoso. Eu disse, não, tira o seu, pô. Você vai dizer, o senhor Matoso é o seguinte, eu fiz isso, tipo assim, na ira. Como ira? Homenagem ao grupo, ira? Não, não. Com raiva. Porque disseram que, tipo assim, diziam que ele não ia dar para nada, que não ia dar certo, não sei o quê. Ele pesquisou, estudou mais isso aí, fez. E hoje ele tem um canal dele. E é muito visto. Ele chega em São Paulo, ele tem muita audiência em São Paulo. É daqui. O garoto daqui. Então, essa menina é parente dele? É irmã dele. Ah, é tia dele? Tia dele. Pessoal, então é isso aí. Um grande abraço. Isso foi só aí. Aguardeu 25 minutos. Mas, olha, fica aí como documento. Não tem pretensão nenhuma de fazer, vamos dizer, como se diz assim, milhão de visualização. Fica como documento, que às vezes as pessoas perguntam. E a gente coloca a memória, como é que se faz. É um estúdio bem simples. Posso mostrar um pouquinho aqui? Rapidinho. E aqui, olha. Está aí a mão do Matoso. Aqui o computador onde ele estava. Onde é que estavam as frases aí? Mostra aí, dá para ler. Por isso que eu tirei o óculos que dava para ler. Bota aí. Streaming, texto Matoso. Eu ia até gravar um texto, porque tem um camarada aqui que me manda uns textos bacanas. E assim a gente vai fazendo aqui o nosso avinete. E a ideia, como eu disse para ele, é um preço simbólico que ele acerta, está certo? É confluença e tem um fundamento social. Então a gente vai fazendo uma das vertentes do nosso trabalho. E sobre uma pergunta que agora mesmo, quando eu estava aí na frente, umas quatro pessoas me perguntaram, fiquei na frente da tua cara aqui no Bosque Felicidade. E aí, Matoso? Agora tu vai para o Remo. Eu não sei, por enquanto eu estou na cuia, pô. Aí o outro, não, que nada, ele vai para a série B, do Pai Sandu. Também não sei. Não sei. Não mando nada. Eu vou continuar plantando meu mamão, minha macaxeira, minha banana e podando meus pés de urucu. Mas eu estou aí. Qualquer coisa, um abraço, pessoal. Bom dia, que Deus abençoe a todos. Muita paz na família. E vamos orar pelos nossos irmãos. Não vamos julgar ninguém porque, às vezes, nós não entendemos o problema da esquina de casa. E eu não vou ficar acusando gregos ou troianos, palestinos ou israelenses. Essa história vem lá de antes de Cristo. É muito complexa. Às vezes, nós não resolvemos o problema que temos em casa. E eu fico dando teco numa problemática que não conhecemos. Uma coisa eu vejo. Infelizmente, os poderosos, os chefes de tudo, ficam protegidos. e a massa humana, de um lado ou de outro, sofrem. Essas massas sofrem. Que Deus proteja as nossas famílias e as dos nossos irmãos palestinos e israelenses. Um abraço, pessoal. Um abraço do Edson Matoso e do amigo Moreno. Moreno, vinil. Amém. Amém. Obrigado.